Então, eu acho que de aprendizado reforçou para mim a ideia de simplicidade, de que quanto mais simples, melhor, e que o excesso de equipamentos pode ser problemático, em vez de ajudar, atrapalha. Oi, eu sou Marina Guedes e esse é o Maré Sonora, o seu podcast para navegar em conversas muito inspiradoras e, de vez em quando, divertidas também. Bom, finalmente o episódio, o primeiro episódio de 2024. Estou super contente, depois dessas semanas de intervalo, de descanso, de adaptação e de alguns ajustes. Antes de introduzir aqui o nosso querido convidado de hoje, vou dar um recado rapidinho para quem se assustou, porque eu andei subindo no Spotify alguns episódios fechados, que precisam ter contribuição para acessar, mas não se assustem, porque agora eu tive essa sugestão de um ouvinte que você pode desubir os episódios completos para o pessoal que quiser participar através de assinatura. Então, o Maré Sonora continua uma grande parte aberta e só um finalzinho aí para o pessoal que for apoiar, mas não se assustem, porque o que eu fiz foi só subir esses quase 20 episódios, então, quem quiser participar através do Spotify, participa lá pela assinatura, com a vantagem que você pode conferir todos os episódios já lançados. Então, a contribuição não vai ser só para aquele episódio pontual, mas vai ser para todos já disponibilizados lá. Eu percebi que a galera estava meio preocupada. Como assim? O Maré Sonora agora só pago? Não, não, não. Essa é só a explicação aí. E agora, finalmente, vamos ao que interessa. O convidado de hoje tem um trabalho super legal, fazendo com que mais pessoas cheguem ao mar, cheguem à vela, aprendam a velejar. Surpreendentemente, eu não sabia que ele estava morando a bordo. Estou super feliz aqui de ver essa imagem do Marcelo velejador ou Marcelo Bonila. Marcelo, super bem-vindo ao Maré Sonora. Obrigada por topar participar aqui hoje. Legal, Marina. Eu que agradeço. Muito bom participar do teu programa, do teu podcast aí. Muito legal o teu trabalho também. Sabe que quando eu vi o seu nome, Bonila, eu fiquei pensando em Bolina. Em Bolina, de italiano. Eu falei, tem alguma coisa a ver? Se é italiano, tem Itália na tua origem? Como é que é? Tenho, tenho. Na verdade, eu sou descendente de italiano, mas por parte de mãe, que não é o Bonila. O Bonila, na verdade, é espanhol, né? Bonígia. Ah, tá. E o meu nome do meio, que é Fachin, esse sim. É italiano e eu tenho cidadania, tenho passaporte italiano. E você tá no veleiro? Eu não sabia, eu vi os episódios lá no YouTube, do seu canal, depois a gente vai até comentar. Mas eu não sabia que você morava a bordo. Conta um pouquinho, onde é que você tá exatamente? Então, eu tô hoje em Itaparica, na Bahia, aqui na Bahia de Todos os Santos. E eu moro a bordo, mas eu tenho uma vida muito, muito nômade, né? Então, quando eu tô no Brasil, também me divido entre Santa Catarina e Salvador, aqui, né? Bahia, que é onde tá o meu barco. Então, aqui eu faço trabalho de aulas de vela, estou fazendo por enquanto. E aí, eu moro no barco, né? Quando eu tô aqui. E já faz uns três anos que comecei esse trabalho aqui na Bahia. Eu tinha pensado em fazer até a introdução contigo, falando, quando ele não tá em Salvador, ele tá em Itajaí, ou então pelo Mediterrâneo, pela Croácia. Você tá sempre em algum lugar pelo mundo, né, Marcelo? É, agora, cada vez mais aí, a gente tá trabalhando fora do Brasil. E o barco que você tá agora, é o Dharma ou é outro? Não, não. O barco que eu tô agora é o Spray, que é um Fast 303, que é o barco que eu uso pra trabalho de aulas, né, de treinamento. E que também mora, é um barco que eu gosto muito. E, mas eu não vou ficar muito tempo aqui com ele, né? A gente já, depois, mais adiante, eu falo melhor, a gente recebeu uma proposta aí pra trabalhar fora, então eu vou, um pouquinho de dor no coração, mas não vou ter que vender o barco. Então, aproveita, eu vou pegar uma carona aí nessa sua fala, fala um pouquinho da sua trajetória, Marcelo, pro pessoal, porque o Maré Sonora não é necessariamente, não é só sobre veleiro, sobre vela, é um canal que a gente, que os bate-papos aqui sempre tem alguma relação, uma relação com o mar, né, são essas histórias bacanas, inspiradoras. E qual que é a tua trajetória? Conta um pouquinho pra quem não é do universo da vela. Bom, eu aprendi a velejar quando era adolescente e eu morava em Porto Alegre. Eu sou gaúcho, né, de Porto Alegre, e na minha adolescência, a gente morava muito perto do Rio Guaíba, eu tive a oportunidade de aprender a velejar no windsurf. E eu me apaixonei pelo negócio, eu achei aquilo incrível, assim, uma sensação de liberdade, e logo em seguida, assim, um ano depois, meu pai comprou um pequeno veleiro com cabine, onde eu também já tomei contato com um veleiro, né, com um veleiro cabinado. E eu me apaixonei também, porque é uma sensação de liberdade, assim, incrível. E eu cheguei a participar de competições de vela na época, né, quando eu era adolescente, com windsurf, e outros barcos também. Mas aí, quando eu entrei na vida adulta, aí eu me mudei pra Florianópolis, casei, tive filhos, e aí eu me distanciei um pouco dessa, da vida náutica, né, vamos dizer assim. Só mantive o meu windsurf, mas aí eu, enfim, empresa, família, filhos, aquela rotina, né, a gente vive muito em função disso. E aí eu fiquei afastado por quase 20 anos da vida náutica, mas sempre com aquela... Não tinha morrido, né, a paixão pelo mar continuava ali, eu tinha minha prancha de windsurf, que de vez em quando eu escapava, e eu tive uma empresa e tal, por 20 anos, e naquela crise de 2008 lá, a gente teve um puta problemão e quebrou a empresa, eu fiquei, assim, meio sem rumo, né, vamos falar na linguagem náutica. Eu tinha dedicado 20 anos da minha vida praquilo, e de repente a empresa quebrou com um monte de dívida, eu não sabia o que fazer, eu tava, assim, numa situação... Foi um momento bem difícil da minha vida. E eu fiquei com um barco bem pequeno, de 3 metros, um veleiro, né, um veleirinho pequeno de 3 metros, e eu comecei a velejar com aquele barco, assim, e aquilo foi uma terapia pra mim, pra superar aquele momento difícil que eu passei, né, porque eu não via muita perspectiva. Eu tive que recomeçar a minha vida com quase 50 anos, com 45 anos eu tive que recomeçar do zero, assim, tive que trabalhar como pião e tal, como auxiliar de marceneiro, recomeçando do zero mesmo. Aí, só que aquele barquinho, ele foi mágico naquele momento, porque eu me sentia vivo no mar, e eu fui, aos poucos, me curando daquele problema, e aí eu vendi aquele barco, peguei o outro um pouquinho maior, reformei, velejei muito no outro, que era um day sailor, até que eu vendi o day sailor, e comprei um barco que tava despedaçado lá no interior de São Paulo, 23 pés, um pouco maior, com cabine, e eu tava sem grana, mas eu dei jeito, eu mesmo fui reformando o barco, e nessa reforma do barco eu fui aprendendo a trabalhar com fibra de vidro, a fazer instalações elétricas no barco, tive uma noção geral de todas as disciplinas que envolvem o barco. E aí eu reformei aquele barco e comecei a velejar, fui, velejei todo o litoral de Santa Catarina, e surgiu a ideia de fazer um canal de vela ensinando as pessoas a velejarem, sem pretensões. Na verdade, minha ideia era dar aula de vela, e que aquele canal no YouTube fosse uma forma de quando tivesse um aluno, em vez de eu precisar explicar toda a teoria ali no zeleiro, eu falava, olha, assiste esses vídeos aí, que eles estão bem didáticos, e aí você chega aqui e a gente já faz a parte prática mesmo. E aí eu fui fazendo esses vídeos sem muita expectativa, e o canal aos poucos foi tendo seguidores, foi subindo, crescendo e tal, e aí as coisas foram se sucedendo de tal forma que eu fui, as portas foram se abrindo, eu fui tendo experiências de trabalhar em estaleiros excelentes, eu fui aprendendo cada vez mais, eu trabalhei em três estaleiros, até chegar num estaleiro aí de lanchas, né, que é o maior estaleiro de Yates do mundo, em número de barcos, que é aí da Itália, se chama Azimut Yates, que a única fábrica fora da Itália fica em Itajaí, Santa Catarina. E eu trabalhei lá como analista de processos no setor de engenharia, então eu aprendi muito, muito sobre processos de construção naval, de fibra de vidro, de infusaváculo, vários métodos mais modernos, e comecei a dar aula nos finais de semana, começaram a aparecer alunos daqueles vídeos do canal lá, até que chegou um ponto que eu tinha tanto aluno que eu não conseguia mais conciliar as duas coisas, foi aí que eu dei o passo de sair da empresa lá da Azimut e me dedicar só para as aulas de vela. Isso foi em 2017, de 17 para 18. E de lá para cá só foi, esse negócio foi crescendo, abriu uma escola mesmo de vela e também foram aparecendo oportunidades de trabalho como skipper, né, skipper é o profissional que conduz o barco, né, que é o capitão do barco. Tanto em deliveries, que é quando você faz um trabalho de levar um barco de um lugar para outro, quanto charters também, né, de levar pessoas para passear no barco. Então foi desenvolvendo essas duas carreiras, né, de instrutor náutico e de skipper. Hoje a gente tem uma escola internacional no Brasil, credenciada para emitir certificados que se chamam Yacht Master, que é o certificado mais avançado, assim, para quem quer trabalhar com isso, né, como skipper. E também trabalho como skipper. E aí as portas foram se abrindo, assim, foi um negócio muito legal que aconteceu, né. Até agora ter trabalhado na... A última temporada a gente trabalhou em Portugal, no Algarve a temporada toda, como skipper. Eu e a Cíntia, minha esposa também, ela trabalha com isso, né, também trabalha na área náutica. E também temos parceria com Sailing Experience na Croácia, com o Felipe Araújo e o Beto Toledo, onde a gente leva brasileiros para terem experiências de vela na Croácia. E depois agora também outros destinos, como Sardênia aí na Itália, Crécia, Baleares, etc. Então a coisa foi se expandindo, assim. Hoje eu vivo 100% disso. E tem diversas frentes, né. Que legal. Engraçado, assim, você falar, porque quando eu estava assistindo o episódio que você e a Cíntia falam, valeu a pena a gente ter reformado o Brasília 27, o Dharma. E eu fiquei pensando, eu falei, nossa, mas como é, da onde que veio, então, esse know-how dele para poder, literalmente, pôr mãos à obra? E você dedicou muitas horas, né, Marcelo, na reforma, na reconstrução do barco, né, no Dharma, no caso. Sim. Sim, sim. No Dharma, é. Você viu aquele vídeo do Dharma, né, bem legal. Então, antes do Dharma, eu tinha reformado um 23 pés, que era menor. E a reforma do 23, ela foi mais radical ainda do que o Dharma, porque o barco estava destruído. Ele estava com, ele estava quebrado, estava com a quilha fora. Ele estava muito feio. Se olhasse, ele, assim, parecia que era entulho, que é por lixo, né. Então, ali, eu já fui adquirindo mais know-how. Depois, eu trabalhei em vários estaleiros também, fui aprendendo mais. Eu sou movido a desafios. Eu gosto de qualquer trabalho quando eu estou aprendendo coisas, né. Então, quando eu peguei o Dharma, ele estava, ele estava cru, mas ele não estava destruído, né. Ele só estava por dentro, ele estava, assim, feio por dentro e tal. Então, é... Foi um trabalho muito bonito no Dharma, que eu juntei tudo o que eu já tinha aprendido, né. Todo o know-how que eu aprendi nos estaleiros que eu trabalhei. E também no meu trabalho anterior, que era mais ligado com a arquitetura, né. Onde a gente fazia primeiro projeto em AutoCAD, em softwares de 3D, para depois executar. Então, eu juntei tudo isso. E eu gosto muito disso. Essa transformação, assim, um negócio meio mágico, né. A gente poder transformar as coisas com as mãos, né. Eu acho isso... É uma coisa que me dá muito prazer. Quem assiste esse vídeo, justamente, fica pensando... Pô, até... Porque é aquela coisa de acelerar a imagem, né. Então, por trás, né, que a gente tá vendo, fala, ah, que legal, né. Gostoso reformar um barco. Mas imagino que tenha tido muito trampo, né, de perrengue, de mudança de plano. Como é que foi isso, Marcelo? Sim, com certeza. Quando eu comecei essa reforma do Dharma, a gente não morava no barco. A gente morava num apartamento. Isso foi no início da pandemia. E aí... Aí tiveram várias questões, assim, a minha sogra faleceu. E a Cíntia... Ela também sentiu que ela tava num momento, assim, importante. E ela falou... Olha, Marcelo, eu topo a gente morar no barco. Então, quando ela falou isso, eu acelerei a reforma, né. Foi aí que foi meio... Foi um pouco de perrengue nessa fase. Porque eu precisava correr contra o tempo pra gente entregar o apartamento e se mudar pro barco. E... Quando a gente se mudou, não tava 100% também. Então, ainda teve coisas pra fazer depois. Essa é a parte pior. É quando você tá no barco e precisa fazer coisas. Isso é... Porque o barco é assim, né. Cara, pra... Pra... Consertar uma coisinha no motor, você já faz uma puta bagunça. Tem que abrir... Paiol, tirar ferramenta. Sabe? Gira tudo de cabeça pro ar, assim. Então, quando tem que fazer alguma coisa, dar reforma no barco mesmo, é complicado. Mas foi. Foi. A gente conseguiu e... E aí que tá. Tem uma questão também. Quando o barco é pequeno, fica mais fácil. A partir de um certo tamanho de barco, reforma passa a ser uma coisa absurdamente difícil. Então, eu acho que o que ajudou foi isso. O 27 pés, ele ainda tá naquele limite de que você consegue mudar o interior, assim, e não é uma coisa do outro mundo, né. Agora, eu vejo o pessoal que compra um barco grande, aí, sei lá, 40 e tantos pés, 50 pés, ah, vou reformar. Olha, aí eu fico com pena, assim. Porque aí são anos trabalhando e anos no perrengue e gastando muito dinheiro e tempo investido naquilo e tal, né. Então, quando me perguntam sobre reforma, eu sempre falo, olha, vai com calma, não é bem assim, né. E como é que foi? Tem que trabalhar bem. E, Marcelo, eu fiquei com uma dúvida depois que eu assisti aquele vídeo de continuidade, porque o que aconteceu depois com o Dharma? Vocês venderam, vocês passaram adiante? Tem aquela pergunta, né, valeu a pena. E depois disso, como é que foi a continuação? É, depois que eu postei aquele vídeo, eu anunciei o veleiro e eu vendi em duas horas. Duas horas? Nossa! Uau! Tava em Itajaí, né? Tava em Itajaí, isso. E aí a gente comprou um barco aqui na Bahia. O Órion. Eu fiz um vídeo também depois, um barco de madeira fantástico. E aí nós moramos um tempo no Órion. E aí foi... Foi aí que a Cíntia recebeu uma proposta para trabalhar num iate no Mediterrâneo, como Stewardess, que era uma carreira que ela já estava se preparando para começar, né? E aí ela foi. Foi um contrato da temporada. E aí eu... Para mim não fazia muito sentido ficar com um barco grande, com toda a manutenção dele. E aí eu fiz um negócio que entrou esse barco aqui, o Spray, que é um Fast 303, 30 pés, né? De fibra. Porque eu achei mais adequado, assim, para mim. Então, aí eu continuei trabalhando aqui com aulas na Bahia e ela estava no Mediterrâneo, lá, Mônaco, Saint-Tropez, Nice, Norte da Itália, ali. E eu aqui dando aula no Spray. E aí, desde lá, a gente começou a tentar achar um jeito de trabalhar juntos, né? E só agora na temporada de Portugal, agora no passado, que a gente conseguiu trabalhar juntos ali no Algarve. O barco anterior que você falou depois do Dharma, qual era o tamanho, Marcelo? 36 pés. Ah, tá. Foi um, era um projeto do Pablo Siebert, um barco fantástico de madeira, de strip planking. Eu fiz um vídeo no canal, fiz mais de um vídeo sobre ele, inclusive. E ele é muito confortável, assim. Foi muito bom o tempo que a gente morou juntos, eu e a Cíntia, no Órion. Nós velejamos aqui pelo litoral da Bahia, a gente conheceu ali toda a região de Morro de São Paulo, Baía de Camamu, que é maravilhosa. Fomos até Boipeba, né? Foi a melhor viagem que a gente fez com ele, que a gente foi até lá o começo de um rio que chama Rio do Inferno, que esse não dá para ir com o veleiro. Mas a gente foi de Botinho e chegamos até Boipeba. Boipeba é, assim, é o, para mim, tirando no Ferrande e Noronha, as praias mais bonitas do Brasil. Ah, que legal você falar isso. Já respondeu uma pergunta. Qual que é o lugar que você mais tem um carinho especial em relação ao Brasil para velejar? Então, na lista está que você acabou de falar, então, né? É, Boipeba, eu achei, assim, a praia continental mais bonita do Brasil. E é uma ilha, né? E tem várias praias lá. Mas é fantástico. E isso é praia continental, né? Mas é... Fernando de Noronha, eu acho que é o lugar, um praia, assim, de litoral mais lindo do Brasil. Tirando todos os problemas que a ilha tem, mas é muito bonito. É inegável a beleza de Fernando de Noronha. Tem uma coisa que eu fiquei pensando para te perguntar, Marcelo, com relação... Eu vou depois colocar o direcionamento para o pessoal conhecer o seu trabalho, para o site, para o Instagram, Facebook, YouTube, todas as plataformas possíveis e imagináveis. O seu trabalho como instrutor, né? Formando, passando conhecimento para as pessoas. O Eduardo Silva, ele era... Ele foi um aluno seu que se tornou depois um instrutor. Como é que foi isso? Exatamente. O Dudu é nosso parceiro, parceirão, né? Ele que dá as aulas de Velociânica lá em Itajaí. E foi uma coisa bem legal. Eu conheci o Dudu lá em Itajaí, na ANE, Associação Náutica de Itajaí. A ANE é um lugar muito especial, é uma ONG, né? E faz um trabalho muito bonito com as crianças do ensino fundamental, ali, público, de Itajaí. no contraturno da escola. Eles aprendem remo e vela. Que legal. E é um projeto que se chama Navegando pela Cidadania. A ANE foi fundada pelo Vilmar Brás, ele é esposa. Eles deram a volta ao mundo num veleiro de 29 pés e quando voltaram eles fundaram a ANE, essa associação. eu tive barco na ANE por um tempo, dei aulas lá e foi lá que eu conheci o Dudu. Ele tinha comprado um veleiro de um Che 17, um barco igual aquele que meu pai comprou quando era adolescente. E dava pra ver no brilho nos olhos dele, assim, como ele estava apaixonado pela vela, ele e a Marina, e a Maria, a mulher dele se chama Marina, do Oxará. E ele, assim, ele vibrava com aquilo e a gente ficou amigo ali e tal e um dia ele me falou uma coisa e eu fiquei com aquilo gravado na cabeça, ele falou assim, adoro ensinar. Eu pensei, hum, interessante. Fiquei com aquilo na cabeça, se um dia eu tiver um parceiro aí, um professor parceiro, o Dudu é um bom candidato, e aí a coisa foi crescendo e tal, quando é a primeira vez que a gente foi trabalhar fora, eu falei pra ele, ó, não topa aí de fazer, a gente começar a fazer uma escolinha aí, era um barco menor, né, era um day sale família e a gente formatou ali um curso básico e aí eu comprei, eu tinha comprado aquele barco, né, um Flash 135 e a gente fez um teste e começou a dar certo. Aquele curso durou bastante tempo no barquinho lá, ele gostou, ele tava bem feliz de, pra ele também foi uma realização de um sonho de poder trabalhar com isso, né, poder viver disso. E foi, foi indo, e aí agora faz menos de um ano que a gente resolveu fazer um upgrade e aí nós passamos desse curso básico com o Day Sailor pra um curso de Vela Oceânica mesmo, onde ele ministra esse curso no barco dele, né, é o mesmo, é o, formatação desse curso é o mesmo que eu dou aqui em Salvador. É um curso de um dia que tem uma base teórica antes, né, com uma apostila, com videoaulas pra, pro aluno entender bem a teoria, estudar a teoria bem e aí quando vai pra aula prática já tem aqueles conceitos básicos, né, internalizados. e isso torna essa aula prática muito proveitosa. Então, ele tá lá fazendo em Itajaí e eu tô fazendo aqui em Salvador. Então, a gente pega dois públicos, né, regionais diferentes. E você também tem uma outra, uma outra frente que é um curso nível 2, né, Marcelo, que daí iria, estende um pouco esse tempo, pernoita, pernoita, tá certo falar pernoita? É isso. Soou tão esquisito essa palavra pernoita? É pernoite, isso. Sim, sim. Fala um pouquinho dessa outra alternativa. É, então, quem já fez o nível 1, daí pode fazer esse nível 2 com pernoite, que é um final de semana. E aí tem um percurso. Então, lá em Itajaí, o nível 2 sai de Itajaí e vai até Porto Belo, Ancora, ali em Porto Belo, perto da ilha, e no dia seguinte volta. Então, o que que acontece? Nesse nível 2, os alunos fazem um planejamento de navegação. Então, planejam a rota, fazem a rota ali usando o Navionics, e aí já fazem um estudo da previsão do tempo para entender como é que vai estar o vento, para saber se vai ter que fazer alguma alteração nessa rota em função da direção do vento e chegando lá Ancora, então já aprende também a ancorar numa situação dessas e depois no dia, aí à noite tem uma confraternização, rola uma janta a bordo, os alunos já se conhecem melhor e tudo, e no dia seguinte tem uma aula no domingo de manhã, depois do café, uma aula sobre carta náutica, onde a gente trabalha ali algumas questões de conversão, de rumo magnético para rumo verdadeiro, rumo magnético verdadeiro de agulha, conversões e vários outros aspectos de carta náutica também a gente trabalha nessa é uma aula curta assim de uma hora uma hora e pouco e depois fazemos a rota de volta subimos o ferro e mesma coisa e aí tanto na ida quanto na volta a gente faz o logbook o logbook é um documento no barco em que a gente coloca ali da onde a gente está saindo para onde a gente vai, o capitão a tripulação e aí vai marcando a cada x tempo por exemplo a cada troca de turno a gente anota o horário e os dados ali a latitude longitude velocidade rumo e profundidade então porque quando a gente faz uma travessia de verdade né travessia maior e tal a gente faz logbook então nesse nível 2 a gente já também tem uma noção de como é que isso funciona então por isso que é legal esse nível 2 que a gente tem uma visão geral desses aspectos da navegação e você fez uma travessia pelo Atlântico trazendo um catamarã né até até o Brasil como é que foi foi 2019 não foi 2000 não foi 2021 21 21 é 2021 foi a sua primeira travessia pelo Atlântico Marcelo assim foi foi a minha primeira travessia do Atlântico foi um delivery né de um de um catamarã de um depois se tornou amigo né o Félix Félix e a Ana casal queridíssimo eles primeiro foram alunos lá em Itajaí eles tinham eles compraram primeiro um Delta 26 um barco bem menor que aliás era um de um de um outro casal de amigos também o GCH e aí eles ali no Delta 26 eles entenderam o que que é esse negócio de morar a bordo de velejar e tal e aí eles deram um passo maior eles compraram então um catamarã que foi produzido foi construído na Bahia de um casal de baianos que velejaram até o Caribe depois foram até a Europa e ele estava em Lagos em Portugal aí e o Félix me contratou para trazer o barco de Portugal para o Brasil e ele participou da travessia a Cíntia também e nós convidamos um amigo o Pádua que também é professor também capitão então nós viemos em quatro e quando nós chegamos lá o barco ainda ainda faltava bastante coisa para resolver e a gente participou de tudo lá durante um mês a gente ajudou ali para terminar faltava de instalações botaram um watermaker baterias de lítio e tal e então a gente ficou envolvido nisso isso já era novembro final de novembro que era o limite para a gente sair mas deu tudo certo a gente saiu final de novembro e levamos no total 25 dias de navegação foram foram quatro dias até Penerife nas Ilhas Canárias a gente fez uma parada lá e o tanque estava com borra no diesel entupiu lá o pico injetor do motor então a gente acabou ficando dez dias em Tenerife para limpar o tanque de combustível para resolver vários outros problemas no barco e de Tenerife então a gente seguiu direto até Fernando de Noronha a gente resolveu não parar em Cabo Verde que seria uma próxima parada possível mas era ainda final de pandemia então estava meio complicado a gente resolveu ir direto foram 18 dias de Tenerife até Fernando de Noronha e depois mais dois dias ali de Fernando de Noronha até Recife em Fernando de Noronha a gente nem passou uma noite a gente só parou ancoramos e aí a Ana que é a esposa do Félix subiu a bordo ela foi lá para nos encontrar ela subiu a bordo e acompanhou a gente naquele último trecho foi fantástico foi muito bom atravessar claro tiveram problemas técnicos com o barco né coisas que quebraram piloto automático e tal não sei o que problema com bateria coisa que sempre acontece mas no geral o convívio com todos assim foi muito bom foi muito legal foi uma experiência fantástica para todos realmente o que que você o que que ficou assim de mais de destaque em relação ao aprendizado Marcelo que essa experiência te trouxe boa pergunta olha na verdade reforçou mais uma coisa que eu que eu já achava né e que eu já percebia já sentia que o maior problema em qualquer travessia é sempre a preocupação com os equipamentos a bordo com a eletricidade principalmente né e com os equipos com as formas de carregar as baterias então eu acho que de aprendizado reforçou para mim a ideia de simplicidade de que quanto mais simples melhor e que o excesso de equipamentos pode ser problemático em vez de ser em vez de ajudar atrapalha então a checagem dessas desses equipamentos antes da travessia é a coisa mais importante de todas porque é a única coisa que tira passe numa travessia porque o resto é é tranquilo ah tudo bem você tem que lidar com as questões né ali nos dow drums nós tivemos ali tempestade de raios e tal lógico né são momentos mais tensos mas fora isso a grande preocupação é ah se não conseguir carregar as baterias ficar sem bateria ficar sem bateria os eletrônicos todos vão ficar vão a gente não vai poder contar com eles é nem iluminação nem nada e isso se torna um problema né então é o barco ele tem que estar muito bem resolvido em relação a isso ou seja a os sistemas elétricos de captação seja placa solar gerador eólico não podem não podem correr o risco de não carregar adequadamente as baterias e também a carga de equipamentos dentro geladeira freezer essas coisas também não pode ser demais isso né então tem que ter um equilíbrio então quem não conhece pode achar ah o problema do tempo e tal não mas o problema é as coisas práticas assim né do dia a dia técnicas do barco mesmo esse foi o aprendizado vocês tiveram uma uma situação de resolver um problema também de uma de uma linha de pesca de uma rede de pesca o que aconteceu exatamente Marcelo o que vocês tiveram que solucionar então é incrível é incrível isso né você que que trabalha exatamente com isso também né como é que pode no meio do oceano no meio do nada ter um cabo lá de nylon perdido de uma rede lá um pedaço de nylon que enroscou no hélice então realmente esse negócio do plástico no mar é um negócio sério e aí pra solucionar vocês tiveram que mergulhar e retirar foi um trampinho né sim sim tivemos que mergulhar mergulhar em si é tranquilo ali e tal o problema é assim a gente fica meio ressurto por causa de tubarão mas é mas é é tranquilo assim não foi uma coisa assim muito difícil por sorte ele não às vezes o cabo quando enrola no hélice ali dependendo do número de voltas que ele dá é uma encrenca é uma engronha pra tirar mas naquele caso foi relativamente fácil com a condição também meteorológica que tava facilitando né porque se tivesse né isso é exatamente tava tranquilo tava tranquilo e eu queria te perguntar uma coisa Marcelo relacionado a esses ralis essas travessias em grupo né certo o arc o oyster né que atravessam o Atlântico atravessam o Pacífico a gente vê aí esse ano se não me engano foram mais de 200 barcos atravessando ao mesmo tempo o Atlântico em direção ao Caribe o que você acha desses eventos em grupo que tem datas marcadas independente das condições o que você acha dessas atividades bom primeiro não é independente das condições tá porque essas travessias elas tem elas tem data sim elas tem janelas pra fazer né então a travessia do do Atlântico da Europa em direção ao Caribe é uma das travessias mais tradicionais né e que não pode ser feita na na temporada dos furacões né que é de primeiro de início de junho até novembro então fora dessa temporada é tranquilo e e o fato de ser em grupo é bom é bom porque você tem apoio perto né se você tiver algum algum problema você no muito provavelmente no rádio VHF você vocês estão se falando ali tá então eu acho eu acho interessante sim eu acho eu conheci vários casais já com com bastante idade fazerem essas travessias em grupo assim então não só pro Caribe como tem aqui pro Brasil também pro Nordeste do Brasil né que são duas rotas bem assim consagradas vamos dizer assim né aquela rota do Cabral que a gente fez e a rota do Colombo lá pro Caribe a rota pro Caribe ela é mais fácil porque você se mantém nos ventos alíseos quase o tempo todo enquanto que a rota aqui atravessando pro Hemisfério Sul pro Brasil passa por uma região que se chama Doe Drums né em que em que tem uma bolha de calmaria sem vento intermeada de tempestades então os CD os CBs eles se formam muito rapidamente ali e eles vão se juntando e fazem o que se chama de clusters quando se juntam vários CBs então é aquelas tempestades com muita energia então tem você tá numa calmaria sem vento por dias e daqui a pouco fim de tarde começa raio pra tudo que lado e tempestades e daqui a pouco vem um CB com vento de 40 nós e tal que é a parte mais difícil né os Doe Drums e pro Caribe não tem passa não passa nessa parte assim né mas tu tá me perguntando das travessias em grupo né eu acho válido sim eu acho legal e tem questão da segurança se tiver um problema você vai ter provavelmente um barco perto que possa te dar apoio e Marcelo falando de uma outra atividade sua você atua na parte de consultoria pra orientar pessoas interessadas em comprarem barcos como é que é esse trabalho então é o trabalho de mentoria que eu faço né muito obrigada por chegar até aqui e conferir mais um episódio aqui do podcast Maré Sonora e se você quiser conferir tudo ouvir esse episódio completo existem várias formas de participar e ter acesso a conteúdo exclusivo a novidade agora para 2024 é que você pode assinar o Maré Sonora através do Spotify exatamente a assinatura permite que você confira todos os episódios lançados que são fechados que são completos você faz isso diretamente no aplicativo do Spotify e uma vez que você receber um e-mail confirmando a assinatura clica lá no retângulo verde dizendo open to Spotify e aí divirta-se aproveite todos os episódios completos cancelar também é super fácil tá explicadinho no e-mail de confirmação pra quem mora no Brasil outra opção é fazer um pix pra conferir esse episódio a chave do Maré Sonora é podcast maré sonora arroba gmail.com contribua a partir de um real isso mesmo menos que um cafezinho digita lá na mensagem do pix o seu e-mail e qual episódio quer ouvir que assim em até um dia eu mando pra você o link pra você poder conferir através do youtube o episódio completo confere lá no nosso site www.podcastmarasonora.com todas as informações de como participar de como conferir esses episódios completos e decide qual é melhor pra você a gente se vê no próximo episódio e como sempre desejo a todos vocês muitos bons ventos valeu tchau 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 tchau